Bom, vocês vão precisar de uma caixinha. Eu peguei uma caixinha pequena e aí eu abri a tampinha dessa caixinha e cortei a lateral dessa caixa para que ela fique com um comprimento maior. Peguei um pedaço de esteira, essas esteiras de jogo americano, cortei um pedaço e colei em volta da caixinha. Pegue um palito de churrasco, parta ao meio e coloque cada parte na lateral da caixinha. Cole um pedaço de barbante ou de linha nas pontas de cada palito. Em seguida, pegue bandeirinhas coloridas. Eu vou deixar o molde aqui abaixo no box de informações e cole nessa cordinha. Peguei um pedaço de papel e escrevi Barraca do Tel. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, sendo do tema da festa de vocês. Como essa vai ser uma lembrança para um mensário, eu escrevi o nome do aniversariante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da lembrancinha de hoje para a festa junina. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!